Então, a receita de hoje é um salgadinho delicioso. Então, a gente já vai colocando aqui, ó, um ovo. É aquele salgadinho que você mistura tudo. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de óleo. Tenho aqui uma colher de chá. Uma colher de chá de açúcar. Tenho aqui uma colher de chá de sal. Esse aqui eu vou colocando depois. Aqui eu tenho de água. Foi Antônio que colocou água? 150 ml. Às vezes eu pergunto assim, porque às vezes é o Antônio que me ajuda aqui a organizar o material. 150 ml de água. Vou colocar tudo isso aqui, ó. Dá uma mexidinha assim, ó. Pronto. Só para dissolver o ovo. Acabei de dissolver. Isso. É muito fácil de fazer esse salgadinho. Delicioso. E aqui agora eu tenho trigo. Esse trigo aqui são duas xícaras e meia. Eu vou colocando aos poucos aqui. Misturando assim, ó. Viu como é fácil? Não tem muito segredo, não. Agora aqui, ó. Quando amassa assim, eu já coloco aqui o fermento. Esse aqui é fermento para bolo. Uma colher de sopa. Fermento para bolo. E agora eu já junto um pouquinho mais. Essa daqui. E a gente vai misturando. E tem que colocar a mão aqui agora. Pronto. Vamos mexer com a mão. Então, eu falei uma colher de sopa. Não foi de fermento? Mas é uma colher de sobremesa. Mas todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vê que eu deixei um pouquinho de trigo aqui, ó. Trigo é assim. Às vezes você, dependendo da marca, pode haver uma alteração. Na massa. A gente nunca pode colocar todo o trigo de uma vez dentro do líquido. E aqui a gente vai misturando assim, ó. Vou colocar aqui na bancada. Pronto. Uma massinha bem gostosa mesmo de mexer. Mas tem que dar uma mexidinha nela assim. Então, nesse pouquinho de trigo aqui, ó. Eu vou jogando aqui. Tem que ver que eu deixei uma quantiazinha assim, ó. A massa fica assim, ó. Tá vendo? Sobrou isso aqui ainda de trigo, né? Ó. Esse trigo eu vou jogando aqui. Pra gente vai usar um pouquinho aqui. Conforme a gente for montando os salgadinhos. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Na mão mesmo eu vou fazer isso. Fazer um retângulo aqui. Fazendo isso aqui, ó. Calcula mais ou menos assim. Depois a gente, na hora de enrolar, a gente vê a diferença. Cortando assim. Pronto. Viu que massa gostosa? Tá bonita, não tá, Antônio? Tá. Olha pra isso. Então, agora eu vou deixar essa massa aqui, ó. E vou jogar sempre a minha sobrinha de trigo pra isso. A gente jogando aqui. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazendo e vou deixando aqui. Viu como é bem prático, bem rápido? A massa ficou no ponto certinho. Vou fazer em todos. Pronto. Agora eu já vou montar os salgadinhos. Aqui eu meço, ó. Os três dedos, aproximadamente, eu vou cortando. Assim, aproximadamente. E se sobrar, a gente une a outra massa. Vou fazer isso em todos. Pronto. Já cortei todos assim, ó. Os rolinhos. Agora é só pegar. Aqui eu joguei um pouquinho de farinha de trigo, ó. Na bancada. Eu pego desse aqui. Nessa grossura aqui, ó. Aí eu faço isso aqui, ó. Calculo mais ou menos aqui uma distância. E aperto o garfo aqui. Vou passar sempre... Ó, e aperto lá de cá. E fica assim, ó. Vou fazer isso em todos. Mais um ali. Um. Sempre é bom passar um pouco de trigo no garfo pra não grudar. E você vem aqui novamente e faz isso, ó. Dá de cá. Pronto. Fica assim. Já montei todos os salgadinhos. Olha como eles ficaram lindos. Tá bem bonitinhos mesmo. Olha aqui como fica, ó. Agora eu vou levar pra fritar. Agora eu vou começar a fritar. Olha. O óleo não pode ser muito quente. Tem que estar na temperatura que não venha queimar. Mas sim, fritar. Olha que lindo isso. Vai dar uma viradinha. E frita bem rápido. Porém, tem que ser... Não pode ser o óleo muito quente. Entrando em temperatura assim que eles... Fiquem bem fritinhos mesmo. Estão dourando as corpos, tá vendo? Não estiverem douradinhos. Já tá bom da gente tirar. Olha só, bem rápido. Prontinhos, ó. Pronto. Assim, como assim. Já fritei todos. Olha que coisa mais linda. Esse salgadinho aí pra você oferecer pros seus amigos. Pra você comer também. Perfeito. Você frita ele bem rapidinho. Não é aquele salgado que demora pra fritar. E é isso. Então, vou quebrar um aqui pra vocês verem como é que pode ser esse aqui mesmo. Olha, ele tem esses detalhezinhos, ó. Olha pra isso. Olha que lindo. Né? Eles ficam assim. Aqui também, ó. Parece uma gravatinha, né? Olha que lindo aqui. Pra decorar uma mesa. Então, olha só. Vou quebrar aqui, ó. Olha pra isso, ó. Bem assadinho. Aquela, ó. Crocante por fora e macio por dentro. Esse pedaço aqui, eu já vou comendo. Porque tá muito cheiroso. Delicioso. Gente, vocês precisam fazer essa receita pra vocês experimentarem. Que delícia. Esse tipo de salgado é salgado pra ser frito como se fosse pastel. E oferecido. Você tem que fritar e já servir. E já comer logo. Assim, porque não é aquele salgado. Você vai guardar pra vender, ficar crocante. Não é isso, não. São salgadinhos pra fritar e servir. Então, é isso. Então, já vou me explicar de vocês. É muito cheiroso mesmo, tá? Uma coisa linda e deliciosa. Então, façam e comentem aí. Se inscrevam no canal. Curta, compartilha esse vídeo com seus amigos, familiares. Porque aqui é tudo de bom nesse canal. Só tem receita aprovada. Tchau, pessoal. Mais um tchau aqui pra vocês. Dá tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Tchau. Eu já vou comer um pouquinho com suco. É, o Antônio já vai comer isso aqui. Ele tá só aguardando terminar a gravação. Então, é isso. Até o encontro vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.